A investigação continua, mas o caso já está esclarecido. O corpo encontrado no terreno de um convento no bairro Angelim é de Richelle Saraiva Ferreira, de 22 anos. A jovem, homossexual, foi atacada em casa, no Parque da Vitória, Zona Sul de Teresina. Ontem, a companheira com quem Richelle mantinha um relacionamento amoroso há cerca de dois anos, prestou depoimento. Neuziane Rodrigues relatou que as duas estavam em casa, bebendo em companhia de dois homens. De madrugada, houve uma discussão supostamente motivada pelo sumiço de um celular. Um dos homens deu uma paulada na cabeça da vítima, que teve traumatismo craniano. Richelle, desacordada, teve a cabeça envolvida em uma toalha e em um lençol e foi levada de moto pelos homens ao local onde recebeu os tiros. A mulher disse que não reagiu porque foi ameaçada. Um dos indivíduos que está autuado em flagrante, vem a fechar todo o cenário do crime, porque tem algumas coisas que ainda está por investigar na Dinamo. Por que essa moça pegou uma paulada muito grande na cabeça, que ficou desfalecida, foi colocada numa moto, lá enrolaram um lençol com uma toalha na cabeça dela e ela depois aparece num terreno com quatro disparos de arma de fogo. Será que ela recebeu esses quatro disparos ainda em vida? Será que ela já não estava morta? A quem interessaria tanta crueldade? Então a polícia tem que dar essas respostas e vai ser dada nos próximos dias. Um dos suspeitos, identificado apenas como Pedro, foi preso ontem. A polícia apreendeu o pedaço de madeira que atingiu Richelle. Testemunhas foram ouvidas. A delegacia de homicídios quer entender o motivo de tamanha crueldade. A toalha em volta da cabeça com o lençol, isso dá uma dinâmica diferente. Ah, será porque era para empatar que o sangue sujasse eles? Ou eles queriam simplesmente desfigurar o corpo tocando fogo? A polícia vai buscar essa resposta.